Olha só, sou a Eliane Tanelli e estou aqui hoje para ensinar vocês a fazerem, ó, a decorarem esse vidro lindo. E o mais legal, gente, é que isso aqui é tudo feito com cola e também usando todos os produtos da Marilda Aviamentos. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bora lá aprender? Para esse vidro decorado, a gente vai precisar usar um vidro de palmito, aqui eu usei, uma faixa digital e os aviamentos da Marilda Aviamentos. Cola branca, tinta chalk, cola de silicone e a faixa digital da Marilda, gente. Essa faixa digital é maravilhosa. Bom, primeiramente, eu vou pintar aqui, ó, a minha tampa. Essa cor é a madrinha de casamento. Eu acho linda essa cor. Ela é um pink mais fechado, mais antigo. E com a ajuda de um rolinho, eu vou passar em toda a minha tampa. E vou dar duas demãos, tá? Aqui eu vou dar a primeira, vou secar e depois eu dou outra demão, para ela ficar bem pintadinha. Percebam que com o rolinho não fica a marca. Ele pinta rapidinho. Vou dar uma secadinha e vou dar uma segunda demão. Depois, eu vou vir com a cola 793 da Proma Bond e vou colar em cima aqui do meu, do centro da minha tampa, eu vou colar aqui, ó, esse puxador de madeira de pinos. Eu acho que fica tão charmoso, né? Bom, agora eu vou colar a minha faixa digital. Essa faixa digital, gente, ela é muito barata. E ela é usada para fazer aqueles barrados de pano de copa. Olha quantas ideias tem aqui. Porém, eu vou usá-la para fazer aqui o meu vidro decorado e vai ficar a coisa mais linda. Bom, aqui eu estou usando a cola branca da Proma Bond e com a ajuda de um rolinho, novamente, gente, eu adoro os rolinhos de espuma, porque eles não deixam marca e não fica também excesso de cola. Aí, eu vou colando, com a ajuda de um paninho, eu vou passando para não ficar nenhuma bolha, né? E vou passando por partes, ó. Eu vou passando um pouquinho, venho com o meu rolinho, estico a cola, né? E vou colando devagarzinho, ó. E já vou alisando e já vai tirando as bolhas. Vocês estão vendo que não fica excesso. Então, a aderência é super rápida. A cola, ela é extremamente forte. Então, com pouca cola, você consegue fazer essa aderência aí no vidro. Eu tenho certeza que vocês vão fazer muitos vidros, gente, porque fica muito barato. Entrem lá no site da Marilda Aviamentos, que vocês vão ver quantas variedades, quantos desenhos tem lá. É www.marilda.com.br Repetindo, www.lojamarilda.com.br E o legal é que sempre tem alguma promoção lá de desconto. Bom, feito isso, eu vou finalizar aqui, ó. Tirei o excesso da minha faixa e passei novamente a cola para colar. Agora, eu vou usar esse passa-fita, gente, que fica a coisa mais linda para dar cada acabamento. Aqui, eu estou usando uma fitinha de setinha, ó, para combinar aí com a minha tampa e com a minha rosinha, né? Da faixa digital. E é super fácil de você fazer, gente. Olha que facilidade. Aqui, inclusive, o buraquinho era meio menorzinho, mas olha só. Fiz em toda a circunferência do vidro e agora vou dar o acabamento. Eu lembro até hoje que a nossa querida Silvinha Borges, ela falava muito sobre os aviamentos, sobre os acabamentos. Porque isso é vendável. Tudo que a gente faz, agregando valor aí no trabalho, ele fica mais vistoso, ele fica mais decorado. E com isso, você acaba ganhando o seu cliente. Olha só, gente, que fácil que é fazer esse vidro. E eu tenho certeza, vou repetir, vocês vão ganhar muito dinheiro aí reciclando os seus vidros e usando essas faixas digitais. Vocês podem fazer um conjunto, gente, o pano de copa com o vidro. Esse vidro aí dá para guardar as torradas, biscoitos e o que você quiser. Dá para você criar aí um jogo de mantimentos. Olha, cada ideia é legal. Agora, vou usar a renda de guipir também. Eu estou usando aqui a cola de silicone e vou colando. Essa renda também fica linda, gente. Gente, eu estou encantada com os aviamentos da Marilda. Eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Porque eles são muito delicados. E de uma qualidade, gente, incrível. Eu vou passando, então, a cola de silicone. Já vou fazendo a colagem da minha renda de guipir. Colo em volta de todo o meu vidro. Vocês podem ver, ó, que o próprio barradinho ali, ó, da faixa digital, ela me ajuda a dar esse acabamento. E agora, para finalizar, eu vou colar esse de coraçãozinho, esse lese aqui, essa fita lese de coraçãozinho, ao redor da minha tampa, usando a mesma cola de silicone. Vocês estão vendo, gente? Como é fácil de fazer. Não tem desculpa, né? Bora lá, vamos... Fazer aí, Natal está chegando. Eu tenho certeza que vocês vão adorar aí fazer. Esses vídeos não só para vender, como presentear. Colo ao redor de toda a minha tampa. Aqui saiu um pouco fora do vídeo, mas eu vou centralizar. É empolgação da gente. Né? Para acabar logo. Olha que lindo que ficou. Cheio de coraçãozinho. Porém, eu percebi que a tampa ficou, assim, muito vazia. Eu queria dar, assim, um charminho a mais nela. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, ao redor de todo o meu passafita. Eu coloquei, assim, uma perolinha, meia pérola, rosinha, um rosê. Ficou bem charmoso. Também vou colocar na parte da renda vipira, ó. Eu passei a cola de silicone e vim colando todas as meia pérola. Olha só que delicadeza, gente. E aí, como eu disse, na tampa eu coloquei um parafusinho, eu furei ela e coloquei esse aplique de florzinha, gente. Porque eu achei que estava muito lambidinha a minha tampa. E eu queria dar, né, um charminho a mais aqui. Olha que delicadeza que ficou com esse aplique de flor. E aí? Não ficou legal? Gostaram? E aí? Vocês gostaram? Foi bem legal essa matéria, hein? Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar e assistir as outras aulas que eu tô fazendo aqui, ó, pra Marilda. Esse aqui é um pano de copa que eu fiz. Olha só que lindo. A aula tá aqui, ó, do Cubriarte Silvinha Borges. Também esse aqui, olha, eu fiz lá, tá lá no meu Instagram. Tenho certeza que vocês vão adorar fazer tudo isso que eu fiz usando os produtos da Marilda Aviamento. Beijo, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto